Ah, não é muito, 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 não é muito. Ah, hola, pessoal, tudo bem? Espero que sim, porque agora eu vou falar que bom, porque aqui também tá tudo bem. Hoje eu vim trazer um assunto novo pra falar aqui nesse canal. Alguns de vocês sabem, mas eu sou louca por videogame. Vocês podem ter percebido aqui pelo canal que eu e Karol gostamos muito de videogame. E eu cresci jogando desde sempre e é uma coisa que eu amo, 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 amo. Por exemplo, tenho essa recordação maravilhosa da minha infância. Olha isso. Gamer desde sempre, né, gente? E desbocada. Então, gente, eu vim falar um pouco sobre videogame. Desde pequena, eu assisto as minhas irmãs jogando jogos, né? Eu sou a mais nova, então eu vi as minhas irmãs jogando muito no computador, no Atari, enfim. Eu fui apresentada a jogos muito cedo. Jogo de computador, por exemplo, desde pequena eu jogava Prince of Persia, mas aquele velhaço, velhaço. Vou revelar a minha idade, hein? Eu vi as minhas irmãs jogando Full Throttle, Twin Sin. Eu amava esses jogos, mas eu jogava muito pouco, porque elas, né, eram mais velhas. E aí, a última filha só se fode na hora de revezar, porque eu era a última. E na hora que chegava a minha vez, já tinha até zerado o jogo. Eu joguei o Master System das minhas irmãs. Eu joguei o Mega Drive das minhas irmãs. Depois disso, eu comecei a ter meus próprios videogames. Eu ganhei o Nintendo 64. Depois disso, eu tive Playstation 2, Wii, Nintendo DS, Playstation 3 e Playstation 4. E depois de velha, como eu amo videogame, eu também comprei um videogame chamado Super Retro Trio. E esse videogame dá pra jogar jogos do Mega Drive, do Super Nintendo e Nintendinho. Eu amo jogo. Fora os jogos do celular, que tem muito, né? Eu trouxe esse tema hoje, porque uma coisa que eu quero muito fazer nesse canal, nesse espaço, é gameplay de jogo. Seja de celular, seja de Playstation, do que for. E eu, por exemplo, eu vejo muito jogo na internet, muita gente jogando, muita gameplay. E eu adoro. Aproveitando isso, contando essa boa nova pra vocês, que eu vou jogar videogame! Isso foi meio estranho, né? Eu resolvi também contar pra vocês quais são os meus jogos preferidos. Vou trazer de Playstation 4, que é o que eu mais jogo ultimamente. Eu vou começar por um jogo que é maravilhoso. Ele tem uma história maravilhosa. Não é dos jogos que você pode escolher o final, mas a história é incrível, o gráfico é maravilhoso. E ele se chama... E ele se chama... The Last of Us. Valentim, para! E ele se chama The Last of Us. Esse jogo é incrível. É a temática de zumbi. Você se apega aos personagens, você participa do jogo. Eu amo isso. Eu vou socar meu gato. Tem um multiplayer maravilhoso. Enfim, vale muito a pena jogar. Segundo jogo se chama Heavy Rain, sobre um serial killer que sequestra crianças e os pais dessas crianças têm que passar por provas pra recuperar e salvar os filhos. A história é muito boa, tem um gráfico incrível e, o que é mais divertido, você pode ter vários finais diferentes. Então, se você jogar, pode ser um final. Se a sua amiga jogar, pode ser outro final. Se o seu irmão jogar, pode ser outro final. É muito bom. Eu recomendo muito. O terceiro jogo é Beyond Two Souls, que é um jogo que foi, inclusive, feito pela Ellen Page e ele é muito bom. Ele também tem uma história maravilhosa sobre uma garota que tem uma entidade acompanhando ela desde pequena, assim. É uma história muito legal. Também é um jogo com diversas opções, então o seu final pode ser diferente do meu. E a Ellen Page, né, gente? É muito bom. E o último jogo que eu quero trazer aqui, como outra classificação, é o Life is Strange. Ele é um jogo indie que, putz, não tem nada a ver com os gráficos dos outros jogos que eu acabei de falar, mas ele é visualmente lindo. Ele tem uma trilha sonora que, meu Deus do céu... É simplesmente a melhor trilha sonora de jogo que eu já joguei na vida. E eu adoro o jogo indie e esse é o meu preferido desse estilo. Também é um jogo baseado em escolhas, então o rumo do jogo depende das suas escolhas. Vale muito a pena. Ah, Fernanda, por que você terminou falando desse jogo especificamente? Por que, meu vizinho lindo? O primeiro jogo que eu quero fazer gameplay é o Life is Strange 2, Before the Storm. Pra quem jogou Life is Strange, esse jogo, essa continuação, na verdade, é uma parte da história anterior ao Life is Strange 1. E você joga com a Chloe. Eu evitei ver gameplay e eu tô me controlando muito pra poder fazer a gameplay aqui e ser bem sincera com o que eu vou ver. Eu queria muito fazer esse espaço com gameplay, com videogame, porque eu gosto muito. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham, se vocês gostam, se vocês vão achar legal, se vocês não vão achar legal. Comenta aqui embaixo pra eu saber. E aí, dependendo do que vocês disserem, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu quero fazer o que eu quiser. Se você gostou desse vídeo, se você é gamer ou se você ama videogame, comenta aqui, dá joinha, se inscreve nesse canal se você não tá inscrito. Se você tá inscrito, ativa a notificação, porque, né? Pelo amor de Deus, né, gente? E se você não gostou, se você não é gamer, fica aí. Por quê? Porque tem mais um monte de conteúdo. De alguma coisa você vai gostar desse canal. Tu pode ter certeza. É uma garantia que eu tô te dando. Alguma coisa boa tem aqui. Nem que seja só gatinho, porque gatinho é uma coisa boa. Gatinho, você pega assim, e você aperta, e você dá beijinho, e você faz carinho, e eles te empurram. Talvez eles não gostem, mas que pena, ninguém manda ser meu gatinho. Dá tchau pra eles. Beijo.